Através desta porta, escravos africanos começaram uma nova vida. Uma vida que eles não escolheram. Esta é a ilha de Gore, na costa de Dakar, no Senegal. Hoje, a ilha é um ponto turístico. Mas há 200 anos atrás, esta ilha serviu como um porto que transportava escravos para o Novo Mundo. Senegal está na costa ocidente da África, banhado pelo Oceano Atlântico e rodeado por Mali, em Mauritânia. A maioria das pessoas fala francês, ou dialeto local, chamado Waluf. A capital Dakar é uma cidade com mais de 2 milhões de pessoas. Suas belas praias são lar para pescadores e pontos de visita para os turistas. Os visitantes vão encontrar uma cidade que se adapta facilmente ao estilo de vida ocidental. No interior do Senegal, as pessoas têm uma vida mais simples. Mas são pessoas felizes e amáveis. O islamismo é a religião principal do Senegal. Toda sexta-feira, fiéis muçulmanos vão até uma mesquita para orar. Os homens oram na parte de dentro e as mulheres com suas crianças oram do lado de fora. Lavar os pés e as mãos é uma parte importante do ritual para entrar na mesquita. Existem diversas ramificações do islamismo em Senegal, sendo o Mushrid uma das mais populares. A cada ano, milhares de muçulmanos viajam até esta enorme mesquita, que foi concluída em 1963. Esta estrutura impressionante é um símbolo do desafio que os adventistas do sétimo dia enfrentam no Senegal. Mas apenas 500 membros adventistas vivem aqui. A média é de um adventista para cada 28 mil pessoas. Todos os sábados, alguns adventistas se reúnem em pequenas igrejas ou varandas. Os números podem ser pequenos, mas sua fé é grande. No Senegal, a igreja adventista do sétimo dia foi estabelecida em 1952, mas tem se desenvolvido de maneira lenta. Geralmente, os membros novos vêm de família que já eram cristãs. Agora, as pessoas em Dakar estão se tornando mais seculares, que leva a mais desafios, mas também a novas oportunidades. Por favor, ore pelas pessoas do Senegal. Ore para que o Espírito Santo toque seus corações para que possam encontrar uma nova vida com Jesus. E ore também pela igreja adventista no Senegal, para que os seus membros encontrem maneiras novas e criativas de alcançar as suas comunidades. Ao contrário dos escravos daquela porta, que enfrentaram incertezas, nós sabemos que Deus pode abrir qualquer porta e tudo o que temos que fazer é passar por ela.